Um Sentir Um Sentir S-au dat profundul Tristisei moral Juan Bodeșa Ah, 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 ah Às vezes está faltando Um pouco de bom amor Às vezes está faltando Um corpo e bom calor Às vezes está faltando Um pouco de bom amor Às vezes está faltando Um corpo e bom calor Está longe, está longe, está longe, longe de mim Está longe, está longe, está longe, longe demais Às vezes um tá sem ti, falta de bom amor Às vezes um tá sem ti, falta de bom carinho Às vezes um tá sem ti, falta de bom amor Às vezes um tá sem ti, falta de bom carinho Longe 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 de mim Longe demais Tempo tá sem 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 Tempo tá sem